Vai fazer o concurso do SUSEP RS? Tá sofrendo com o raciocínio lógico? Então vem comigo que eu tenho uma notícia muito boa nesse vídeo pra você. Eu sou o Renato e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro, que é te mostrar o que você deve fazer pra mandar bem no raciocínio lógico da SUSEP RS. E essa é uma série de três vídeos de raciocínio lógico pro concurso da SUSEP RS. Essa é a parte 1, na próxima quarta tem a parte 2, na outra quarta tem a parte 3. Assim você vai ver como você pode gabaritar a prova da SUSEP e ficar na frente de muita gente usando a matemática a seu favor. Então vamos lá, vamos começar. Mas antes da gente começar, cara, inscreva-se no canal e ative as notificações pra receber mais conteúdos como esse, pra não perder essa série também. E também baixe o material da aula que tá na descrição e vem com a gente agora que vai começar. Bora lá, ó. Olha só, a vida inteira te ensinaram o quê? Um monte de teoria e você não aprendeu nada. E aí chega no dia da prova, acontece exatamente isso aqui, ó. Você no dia da prova lendo, caneta na mão e pensando. Considere as seguintes sentenças. Hum, Lucas é cientista. O número 2 é primo e o número 36 é um quadrado perfeito. Hum, começa a coçar, né? O número 49 é um quadrado perfeito. Hum, a partir das sentenças acima, pode-se afirmar que são proposições simples. Meu Deus, raciocínio lógico não é de Deus. Matemática não é de Deus, não é pra mim. Gente, não é de Deus e não é pra você por conta de tudo que você já passou. Mas se eu te falar que existe um método que é totalmente focado na interpretação e resolução das questões, focando apenas naquilo que você precisa. O quê? Marcar o V da vitória pra gabaritar. Você vai acreditar? Pode acreditar. Porque você vai passar a conhecer um pouco dele hoje. Vamos lá. Esse método é um método MPP. É um método que nós criamos. E ele é dividido em três técnicas. Nós chamamos de tríade do método MPP. A primeira técnica é onde você aprende a interpretar as questões. E nós chamamos de método 250. O que é isso, Renato? Olha como vai mudar completamente a maneira que você vai ler as questões a partir do momento que você passa a usar o método 250. Método 250 é pra você interpretar. Sublinhar pra interpretar. E uma vez que você interpreta a questão, você tem no mínimo 50% dela na tua mão. Por isso que é método 250. Considere as seguintes sentenças. Lucas é cientista. O número 2 é primo. E o número 36 é um quadrado perfeito. O número 49 é um quadrado perfeito. Pô, não tô entendendo nada. Calma. A partir das sentenças acima, pode-se afirmar que são proposições simples. Opa! São proposições simples. A questão é de raciocínio lógico e tá falando exatamente, quer saber quais que são proposições simples. Interpretei. Aí, essa é a primeira técnica. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Qual o assunto. Agora, qual é a segunda técnica do método MPP? É o R. Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a estudar da maneira correta. E qual macete, qual dica, qual parte do método MPP usar pra acertar a questão e marcar o ver da vitória e ser feliz. Nessa técnica, nós aprendemos que proposições simples são todas as declarações afirmativas ou negativas, compostas por um sujeito e um predicado, que podem ser ou verdadeiras ou falsas. A gente só quer saber se é verdadeira ou falsas. Beleza? E aí, eu parto pra resolver a questão. Já interpretei, já sei que é proposição simples e já sei como aceite usar pra ver se é proposição simples. Então, vamos lá. Agora, ser feliz. E a terceira técnica é a técnica 20-80. 20% pra teoria e 80% pra exercício. Por isso que dá certo. E nossos alunos, no grupo dos 5%, estão acertando 80% ou mais das provas de concurso passando. Vamos lá. Lucas é cientista. É uma proposição simples? Sim. É uma proposição simples. Por que é uma proposição simples, gente? Porque ela é composta por um sujeito e um predicado e ou é verdadeira ou é falsa. Ah, mas eu não conheço quem é o Lucas. Não precisa. Por quê? Se o Lucas é cientista, ela é verdadeira. Se o Lucas não é cientista, ela é falsa. Então, você sempre tem um resultado. Ou é verdadeiro ou é falso, tá? Segundo, o número 2 é primo e... Cara, aqui tem um e, né? O número 36 é um quadrado perfeito. Existem as proposições simples e as compostas. O que muda da simples para a composta? A composta tem os conectivos lógicos. As proposições compostas, elas são feitas por proposições simples conectadas pelos conectivos lógicos. Quais são os conectivos lógicos que existem? E, ou, 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 C então e C somente C. Aqui tem o E, então isso vira uma proposição composta. Repara. A primeira é uma proposição simples, o número 2 é primo e a segunda também. Mas colocou o E, virou uma proposição composta. O número 49 é um quadrado perfeito. Isso é uma proposição simples, porque ele é um quadrado perfeito. Então, são proposições simples quais? Mas, apenas 1 e 3, marco o V da vitória na letra E de eu vou detonar na SUSEP RS com método MPP. Isso, cara, se tu não sabe onde tá no edital essas coisas, eu coloquei, eu gravei um vídeo onde eu te ensino o que cai de raciocínio lógico no concurso da SUSEP. Tá aqui embaixo na descrição. Quando acabar a aula, você vai lá e assiste também. Em algum momento aqui vai passar. Beleza? Vamos lá, ó. Próxima questão. Agora que tu já pegou a ideia do método, você vai começar totalmente diferente as questões. Você vai começar o método 2,50, pra mandar bem. Vamos lá? É onde a gente aprende a interpretar. Vamos lá? Considere as seguintes proposições simples. Maria funcionária pública. É verdadeira. Maria, moradora do bairro Floresta, é falsa. Ó, ele deu os resultados das proposições simples. Deduzimos uma sentença composta falsa somente na alternativa. Galera, tá trabalhando. Ele falou se é verdadeiro ou falso e pediu uma composta falsa. Então, aqui nós estamos trabalhando com a ideia da tabuada lógica. Você, provavelmente, que já estudou, deve ter falado tabela verdade. Mas você, que é aluno do grupo dos 5%, sabe que você não precisa decorar a tabela verdade. Você aprende a tabuada lógica e monta qualquer tabela verdade em apenas três passos com o nosso método. Então, aqui, nesse caso, você não vai precisar montar a tabela verdade. Por quê? Porque ele já falou que Maria funcionária pública é verdadeira e Maria moradora do bairro da Floresta é falso. Tá? Então, a gente já vai direto aqui com os conectivos. Mas, pra isso, você tem que saber... Olha os conectivos. E ou. Quem é contudo, Renato? É o E. Quem é logo? É o C então. Beleza? Logo é o C então. Deixa isso anotado. Ah, eu não sabia. Tá sabendo agora. Logo é o C então. Beleza? Ele quer saber qual dessas é falsa. Deixa eu sair daqui. Agora, olha só. Onde aparecer Maria funcionária pública, eu vou botar verdadeiro. Por exemplo, aqui. A letra A. Maria funcionária pública. Isso é verdadeiro. Não é moradora do bairro da Floresta. Maria é moradora do bairro da Floresta é falso. Maria não é moradora. Isso é verdadeiro. Porque é a negação. O que a negação faz? Ela muda o valor lógico. Se é verdadeiro, quando eu nego, vira falso. Se é falso, quando eu nego, vira verdadeiro. Show? Aí tem o conectivo E. Você precisa saber a tabuada lógica dos conectivos. A tabuada lógica do E. O que é a tabuada lógica? É aquilo que faz ser verdadeiro ou falso o resultado da proposição. Composta, que tem o E. A tabuada lógica do E diz que tudo V dá V. Tem tudo V aqui, galera? Tem. Então, o resultado é verdadeiro. Essa é a resposta? Não. Por quê? Porque eu quero aquela que é falsa. Vamos para a próxima. Maria funcionária pública. Verdadeiro. Ou é moradora do bairro da Floresta. É moradora do bairro da Floresta. Isso é falso. Conectivo ali é o ou. Como é que é a tabuada do ou? Tudo F dá F. Ou seja, o ou só é falso quando tudo é falso. É o único caso. Qualquer outro caso é verdadeiro. Nesse caso aqui, tem tudo falso? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Beleza? E aí? Não é resposta ainda. Vamos ver a letra C. Letra C. Se Maria não é funcionária pública, ó. Maria é funcionária pública é verdadeiro. Maria não é funcionária pública. Isso é falso. Então, ela é moradora do bairro da Floresta. Maria é moradora do bairro da Floresta. Isso é falso. Qual é o conectivo que se encontra ali? O conectivo que se encontra ali é o sentão. Tabuada a lógica do sentão, aí tem o macete, ó. Vera, isso tudo, repara. A gente viu o que tinha que fazer, começou a resolver usando a técnica R, porque é ela que mostra. Vera Fischer é falsa. O que eu quero dizer com Vera Fischer é falsa? V com F dá F. No C, então, só é falso quando tem V e F. Caso contrário, é verdadeiro. Nesse caso aqui, tem V e F? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Maravilha. Bora para a próxima. Letra D. Maria é funcionária pública. Isso é verdadeiro. Contudo, ela não é moradora do bairro de Floresta. Isso é verdadeiro. É igual a primeira, né? No E, tudo V dá V. Então, se não é A, não é B, não é C, não é D, só pode ser a letra E. Marca o V da vitória no dia da prova e nem faz. Ah, mas eu quero fazer. Aqui, eu vou fazer com você porque a gente está treinando. Agora, no dia da prova, não olha. Não olha, meu filho. Faz. Então, vamos lá. Maria é funcionária pública. Isso é o quê? Verdadeiro. Então, ela é moradora do bairro da Floresta. Isso é falso. Ó, C, então. Olha a Vera Fischer aí. Vera Fischer é falsa. Por isso que a resposta é a letra E. Muito bom, né, galera? Muito bom. Vamos fazer mais. Bora lá, ó. Usando esse método, você vai conseguir aprender. Você está vivenciando isso. Método 250. Bora lá. O que ele diz aqui para nós? A negação, olha o que ele diz. A negação da seguinte proposição composta. Pedro não faltou às aulas ou José foi bem na prova, é? Ele quer a negação do ou. Ó, olha o método 50. Sub-Li, ó. Negação do conectivo ou. Método 50 eu já vi que é a negação do ou. Agora eu vou usar a técnica R. Pô, como é que eu faço para negar o ou? Para negar o ou, o que você faz? Negação. Vou botar aqui a negação. Vou te ensinar a negação do E e do ou, porque elas são iguais, tá? Do E e do ou. Beleza? Negação do E e do ou. O que você tem que fazer? Troca um pelo outro e nega tudo. Acabou. Troca um pelo outro e nega tudo. O que é troca um pelo outro e nega tudo? Se é ou, bota ou. Se é ou, bota E. Se é E, bota ou e nega todo mundo. Beleza? Você troca um pelo outro. Então, na hora de negar isso aqui, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai tirar o ou e vai botar o E. E aí, você vai negar todo mundo. Show de bola? Vai negar. Pedro não faltou às aulas. Tirei. Vai ficar Pedro. Faltou às aulas. E. José foi bem na prova. Vai ficar José. Não foi bem na prova. Então, a negação tem que ser essa. Pedro faltou às aulas. E. José não foi bem na prova. Vamos ver. Letra A. Pedro faltou às aulas. Está certo. Ou. Está errado. Por quê? Tinha que ser o E. Pedro foi bem na prova. Cara, Pedro foi bem na prova? Não. Não tem nada disso, não. Faltou às aulas. Letra C. Pedro faltou às aulas. E. José não foi bem na prova. Opa. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Simples assim. Troca um pelo outro e nega todo mundo. Pedro faltou às aulas. E. José não foi bem na prova. Acabou. Letra C. Matou a questão. Sem criciri, corococó. C. De como o MPP eu vou vencer. Assim como o Marco Júnior venceu. Olha que legal o caso do Marco Júnior. MPP é top demais. Tinha uma dificuldade enorme em raciocínio lógico. Graças ao método fui aprovado. De 10 questões acertei 8. O que eu falei? Quem é aluno do grupo dos 5% está acertando no mínimo 80%. De 10 acertar 8 é 80. E muitos gabaritam. Não acertei as outras porque não tive tempo de estudar o restante. Mas indico para qualquer um. O melhor método que já vi. Obrigado, família MPP. Olha só. O método MPP é o melhor para o Marco Júnior, que é aluno do grupo de 5%. Que é o seleto grupo de alunos que estão acertando mais de 80% e passando nos concursos que fazem parte da nossa plataforma. E aí, se você quer ter o mesmo resultado que o Marco Júnior, galera, vem com a gente para o concurso fazer o nosso curso do SUSEP RS. Dá tempo? Dá. Toda a teoria que você precisa estar lá. Ainda tem mais dois bônus. E hoje, ele está com mega descontaço. Dá conta? Clica aqui no link que está na descrição e vai lá que eu estou te aguardando nas aulas. Assiste uma aula também gratuita do próprio curso para você ver. Que é totalmente diferente aqui. Aqui eu estou resolvendo questões com vocês. Entenda isso. Aqui eu estou resolvendo questões com vocês. Essas aulas vão entrar lá no curso para a galera. Essas três aulas que eu falei, essa sequência, vão entrar no curso para a galera. Para quem faz parte do grupo de 5%. É óbvio que vão entrar. Só que, qual é a diferença do canal do YouTube para o grupo de 5%? Primeiro, o canal do YouTube é gratuito. Segundo, é pago. Segundo, se você acha que o conteúdo gratuito é bom, imagina o pago. Terceiro, lá você vai ter todo o nosso suporte. Você tem o tira dúvida do aluno. Teve dúvida na aula? Abaixo da aula, você envia. A gente responde. Teve dúvida em alguma questão na aula? Manda que a gente responde. A gente vai te guiar. A gente vai te pegar pela mão, literalmente. Só vai soltar quando saiu o primeiro salário. Quando caiu o teu primeiro salário. Então, cara, não perde tempo. Clica, aproveita e vem com a gente para você acertar 80% ou mais dessa prova e ficar na frente de muita gente. Porque você vai destravar a matemática e o raciocínio lógico. E muita gente não está nem aí. Vai fazer. Pensa. Quantas pessoas você conhece que vai fazer? Então, vem aí. Então, já clica aí e vem. E vamos aqui para mais uma para a gente fechar. Vamos lá. E semana que vem, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, tem a parte 2 para a gente evoluir. Olha o quanto você aprendeu. Beleza? Vamos lá. Método 250. Eu espero que você acabe essa aula e coloque em prática. Eu não quero aqui as pessoas que veem tudo e não botam em prática nada. É isso que eu quero. Eu quero que ele vá botar em prática. Mais uma. A negação da proposição. Se Paulo estuda, então, Paulo é um técnico em contabilidade experiente. É? Ele quer essa negação. Meu Deus. Galera, negação do coletivo C, então. Já sei. Já sei. Já interpretei. Agora, o que eu tenho que fazer? Aí vem a técnica R. O que você tem que fazer? Aí entra o macete do método MPP. Que a técnica R faz você chegar. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. Com isso, você fixa muito bem. Tá? Negação do C, então. Beleza? Negação do C, então, galera. A gente usa um macete chamado Mané. Deixa eu... O macete chamado Mané. O que é Mané? Mantém aqui na frente e nega atrás. Mantém e nega. Negação do C, então, é isso. Mantém e nega. Essa é a negação do C, então. Ou seja, toda vez que você for negar o coletivo C, então, ele sai da jogada e entra o coletivo E. Ele sai da jogada e entra o coletivo E. E aí você mantém a que está na frente e nega a que está atrás. Ou seja, como é que vai ficar isso? Paulo. Vou até escrever. Paulo. Estuda. E tem que negar. Paulo é um técnico em contabilidade experiente. Paulo não é um técnico em contabilidade experiente. É isso que vai ficar. Tem que buscar isso na resposta. Beleza? Tem que mudar para o E. Letra A está fora, porque tem o coletivo C, então. Grande bizu nessas questões. Foca no coletivo. Se não for o E, nem troca ideia. Letra C. Coletivo C, então. Nem olha. Letra B. Paulo não é um técnico em contabilidade experiente. Nada disso. Letra D. Paulo estuda. E não é um técnico em contabilidade experiente. Certíssimo. Qual é o gabarito? Letra D. Marcou o V da vitória. Tem o UOU aqui, Renato. Cara, negação é E. É mané. Zero trauma. Show de bola? Então, ó. Coloca em prática tudo o que eu te ensinei aqui. Que eu tenho certeza que tu vai começar a evoluir. E eu estou te aguardando no grupo dos 5% para você acertar mais de 80% dessa prova de raciocínio lógico e passar na frente de milhares de pessoas que não vão estudar. Tenho certeza que você vai fazer o raciocínio lógico ser um diferencial, assim como os nossos alunos do grupo dos 5% estão fazendo. E, ó, eu estou ficando por aqui. Aqui é o Matemática para Passar. Aqui é onde o trauma fica para trás. A Matemática é sua aliada. E a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Até o próximo vídeo. Anota aí essa série de aulas. Te vejo lá no nosso curso. Ó, se essa aula te ajudou, coloca aqui nos comentários. Eu vou ficar amarradão de saber. Tamo junto. E pra cima deles, sem deixar o inimigo agir, uma Suzé PRS. Tamo junto.